Eu passo a noite inteira acordada Pensando em você Ficaremos juntos na mesma estrada Enquanto eu viver Acho que estou apaixonada Só penso em você Nada vai nos separar, menino Dessa vez é pra valer Uh, 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 uh Eu passo a noite inteira acordada Pensando em você, nada vai nos separar Menino, dessa vez é pra valer